A lua, no seu céu, metade, o sol, eu debaixo das árvores, simplesmente apreciando a natureza, apreciando a beleza do infinito, entrar em contato com o melhor de nós, com a nossa essência. Já falei para vocês, busque um cantinho, busque um lugar, entre em contato com a sua própria essência, entre em contato com o que te faz bem, com o que vai no coração, nós somos isso tudo, tudo que você vê, o homem, ele nasceu puro, uma criança inocente, só que em cada cultura, em cada, há uma crença, há uma devoção, há algo em que acreditar, e você tem que acreditar, senão você é diferente, aí ninguém passa a gostar de você, porque você é diferente. Todos, com todos, mundo afora, vão seguindo essa mesma trilha, seguindo uns aos outros, seguindo o caminho dos outros. Todos, com todos, todos, todos se perderam nessa estrada, e agora muitos buscam essa luz que está escondida, essa luz, essa luz obscurecida, e muitos ficam loucos, muitos matam, matam por religião, em nome de Deus, muita ignorância, tudo isso, porque se afastaram desse grande amor, se afastaram dessa bondade, dessa grandeza do coração. E esses que matam, pela religião, ou qualquer coisa loucura, pergunte a eles, se alguém pode matar o seu irmão, seu irmão, sua mãe, seu pai, seu filho, você acha que me rompereu? Não, então isso não é um sentimento normal. Apesar de que alguém, alguns, que patam seus pais, seus irmãos, para poder ficar com herança e feliz, mas tudo isso é porque, irmão, se afastaram do bem e do belo, se afastaram do bom, se afastaram da felicidade, mas se afastaram porque quiseram, não. Todos induzidos, todo mundo induzido, para viver nessa loucura, achar que isso é normal, e assim todos se perderam, e agora buscam, buscam se encontrar, buscam na sua loucura se achar, e assim tudo, caminhamos, para encontrar esse amor no coração, e nascer de novo, porque nos ensinaram muitas coisas, colocaram em nossas mentes, muitas coisas vãs, muitos preconceitos, muitas idolatrias, e por isso que o mundo está muito louco, e por isso que você diz, não existe Deus. Deus está na consciência, Deus está no amor, Deus está na paz, Deus está na gratidão, só que muitos seguem aquilo que colocaram, que induziram na consciência deles, e se perderam, esse é o lhe perdido. Se perderam e se afastaram desse amor, agora com o coração endurecido, enrijecido, não sente mais vento, não sente mais o sol, não sente mais a lua, não sente mais o seu céu, o seu self, a sua inteligência, e por isso esse mundo perdido, mas se encontre, se encontre onde? Se encontre no seu coração, se encontre na sua alma, Ó, sinta esse prazer, sinta essa alegria de viver, sinta essa paz no seu coração. É isso que eu desejo pra você, meu amigo e meu irmão. Muita paz no seu coração.